Oiê! O MC Livinho falou que ele quase perdeu a voz por conta de uso de anabolizantes. Será que isso pode acontecer mesmo? E outra, uma máscara que protege contra a Covid e ao mesmo tempo amplifica o som da voz? Vem comigo para o giro de notícias de hoje. Estamos aqui para mais esse quadro em que eu trago notícias do universo da voz, da comunicação, assuntos do nosso interesse aqui no Cami Disse. Eu fiz um primeiro vídeo desse giro de notícias e pedi que você sugerisse um nome para o quadro. E olha o que veio de sugestão. Muito obrigada a cada um de vocês que comentaram lá. Vocês colocaram alguns nomes inusitados, até alguns legais, engraçados. Olha só, o Carlos Eduardo colocou Cami Conta. Gostei. O Emanuel Alves, Cá Notícias. O Adam Bittencourt fez até um trocadilho ali com o meu nome. Cá Mentando. Ficou bom. Jana Nunes, Cá e Lá. Gostei desse aqui da Tati Rodrigues. Fofocas. Ok, ok. E aí, olha só, teve um monte de outras sugestões, mas o que o pessoal mais sugeriu? Gabriel Henrique, Luciene Fernandes, o Gilmar, a Carla, o Fábio Mendes, a Ana Cristina, a professora Luciana Veríssimo, a Superdi, um monte de gente mais aí, além desses que eu estou citando, falaram Cá News. Gostei, Cá News é legal, mas eu fiquei pensando que dá um pouquinho de cacofonia, né? Cá News, Cá News, Cá News. Não sei. O que vocês acham? Coloquem nos comentários sugestão de nome para esse nosso novo quadro de giro de notícias, que nem é tão novo assim, a gente já está no segundo vídeo e eu pretendo manter isso aqui para a gente falar sobre voz, comunicação, esses nossos assuntos de um jeito mais leve, com temas da atualidade também. E hoje eu separei três notícias que estão rolando por aí. A primeira delas, olha que curioso. Máscara futurista da Razer amplifica a voz do usuário e protege da Covid. Como assim? Vamos ver o que é isso daqui. Aqui eles estão dizendo que essa máscara foi anunciada numa feira de eletrônicos, ela se chama Zephyr Pro, acho que é assim que fala, que é uma máscara facial que protege contra a Covid e amplifica a voz do usuário por meio de alto-falantes. Olha isso. Segundo a marca, o objetivo da máscara é facilitar a comunicação dos usuários nesses tempos em que esse acessório tornou-se um item essencial na nossa vida. Porque nós temos estudos que mostram que o uso de máscara, ele realmente abafa o som da voz e diminui alguns decibéis aí no nosso volume, na intensidade vocal. E isso é difícil não somente por causa da interação, que as pessoas podem não nos entender, como também gera um cansaço maior para quem fala. Pessoas que usam máscara durante todo o dia de trabalho, por exemplo, elas têm se sentido muito mais cansadas, porque esforçam mais, a gente tem que falar um pouco mais forte para se fazer ouvir. Então é uma boa opção, mas escuta aqui. Olha o precinho dessa brincadeira. O produto é uma atualização do modelo de 2021, nem sabia que já tinha chegado um modelo assim aqui, que desembarcou no Brasil pela bagatela de R$ 999. Então, gente, é meio salgadinho, né? Aqui a Razer tá dizendo que nos próximos meses vai acontecer o lançamento dessa nova máscara, que conta com a amplificação do som, pelo preço inicial de R$ 150. Aí, aí pegou, né? Mas posso te dar uma dica? Em vez de você gastar R$ 1.000 numa máscara, que você vai ficar parecendo que você vai lá para Chernobyl, vamos trabalhar essa voz, vamos trabalhar o nosso condicionamento vocal, com algumas dicas que, inclusive, eu tenho aqui no canal. Eu tenho um vídeo em que eu falo sobre o uso de voz e a nossa comunicação com a máscara. Vou deixar aqui para você assistir, porque eu não vou ficar falando o vídeo tudo de novo aqui. Mas tem várias dicas de como você pode trabalhar a sua articulação, trabalhar a sua respiração, trabalhar a sua comunicação como um todo, para ser, ficar mais expressivo mesmo usando a máscara e sem se cansar tanto. E aí, você não precisa gastar milão, né? Eu acho que é mais negócio. E olha essa próxima notícia, é importante a gente discutir isso, hein? Quase perdi a voz, diz MC Livinho, sobre o uso de anabolizantes. O MC Livinho, que é um cantor de funk, ele esteve numa entrevista ao podcast Pó de Pá, de verão. Pó de Pá. E durante a conversa ali, ele comentou que, como ele sempre foi muito magro, como é que ele falou que eu achei engraçado? Vara de pegar mamão, sei lá, alguma coisa assim. Que ele sempre foi muito magrinho, ele começou a fazer academia para ver se ele ficava mais fortinho, além de, lógico, ganhar mais condicionamento, ganhar mais resistência, melhorar o cardiorrespiratório, tudo isso é bom para cantar, inclusive. E aí, ele resolveu experimentar, se com anabolizante, alguma coisinha aqui e ali, ele poderia tomar para ele crescer mais rápido. Mas olha só o que ele falou. Eu comecei a sentir a minha voz engrossar e falei, vou perder a minha voz, meu único instrumento de trabalho. Eu não conseguia fazer falsete. Aí ele falou que ele tentou sublinguar o testosterona em gel, mas ele sempre que começava a utilizar, ele percebia que fazia mal para as pregas vocais e aí ele parava. Depois ele viu que isso realmente ia fazer mal para ele mesmo e foi investir em outras coisas, em alimentação, em outras formas de esculpir esse corpo, formas mais saudáveis e que não prejudiquem a sua voz. E realmente isso pode acontecer, viu gente? Não é mito, é verdade mesmo que o anabolizante, ele tem um efeito e muitas vezes, muitas vezes, ele é irreversível na voz. Isso acontece porque os esteroides anabolizantes, eles afetam a estrutura da laringe. O resultado disso pode ser uma voz mais rouca, mais pesada, mais áspera. Para cantores isso fica pior porque tem perda de agudos. Você vê que o MC Levin falou que não estava conseguindo fazer falsete. E até se você vê na entrevista, quando ele dá o exemplo do falsete, já não está muito bom também. E essa voz pesada, ela pode ficar, mesmo com a pessoa interrompendo o uso. Então muito cuidado com isso, especialmente se você depende da sua voz para exercer as suas atividades ou mesmo se você não depende, mas você quer cuidar. Você quer ter voz por mais tempo, você quer ter esse instrumento para você poder se comunicar ao longo da sua vida. E a última notícia é sobre o ator Milton Gonçalves. Esse cara que tem uma voz grave, super potente, super bonita. A gente tem aí algumas questões com relação à voz dele, olha só. Milton Gonçalves lida com sequelas na perna e na voz após sofrer um AVC. O que foi que aconteceu? Em fevereiro de 2020, o Milton Gonçalves estava numa feijoada lá na quadra do Salgueiro e do nada teve um AVC. Foi internado, ficou meses internado, tiveram que fazer um coma induzido, ele teve que respirar por aparelhos, fizeram então uma traqueostomia. E agora, ele, dois anos depois, ele ainda está se recuperando e ficou com algumas sequelas. O AVC ou derrame, como a gente fala popularmente, ele tem algumas sequelas mesmo, como paralisia em algumas partes do corpo. Temos também alteração na linguagem, a afasia, por exemplo, pode ser uma consequência, uma sequela do AVC. Se o derrame, ele atingir uma área do cérebro que é responsável pela linguagem, a pessoa pode ficar com dificuldades na expressão e também na recepção da linguagem falada e escrita também. Também pode ficar com uma apraxia de fala, que aí vai estar mais relacionado não a essa organização da linguagem, mas sim a parte motora. A pessoa começa a ter, perder essa capacidade de coordenar essa sequência de movimentos que nós precisamos fazer para produzir sons com os nossos articuladores. No caso do Milton Gonçalves, não aconteceu nenhuma dessas duas coisas, nem a fazia e nem a apraxia. segundo o relato da filha dele na matéria que eu li. Não dá para a gente saber, mas na matéria está dizendo sobre a voz. A filha dele comentou que a voz dele está bem fraquinha, bem baixinha e ele está fazendo o fono para poder recuperar. E aí você pode estar se perguntando, puxa, mas se não é a fazia, se não é a apraxia, por que essa voz ficou alterada? Isso pode ter relação com o tempo de intubação. Essa traqueostomia que ele teve que ficar durante todo, ou grande parte do seu período internado, quando ele teve o AVC, a presença da cânula, a forma como ela é colocada e até mesmo esse período prolongado, esse contato prolongado com o tubo da intubação pode gerar lesões na laringe. Então assim, pode ter inflamação, pode ter úlcera, pode até mesmo ter alguma paralisia de prega vocal, pode ter uma rigidez dessas cartilagens e dessas articulações que movimentam as pregas vocais e uma diminuição desse espaço, tem um estreitamento dessa região onde ficam as pregas vocais. E essas sequelas, elas podem, dependendo do caso, elas podem ser tratadas cirurgicamente, com uso de medicamentos e também com fonoterapia. Elas podem ser reversíveis ou pode ficar alguma coisinha para trás aí. E por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente está vivendo uma pandemia e covid-19 também tem intubação. E tempo prolongado de intubação também para tratar a covid pode também fazer lesão de laringe. Pode ter sequela na voz, pode ter alteração respiratória, outras questões, obviamente. Mas isso que aconteceu com o Milton Gonçalves pode acontecer com pacientes de covid-19. Então é algo para a gente ficar atento também. Por isso que eu trouxe essa notícia e a gente espera que ele se recupere muito em breve para poder soltar esse vozeirão de novo nas telinhas, nas telonas. Enfim, saúde, melhoras, boa recuperação para você, Milton Gonçalves. Agora eu quero saber o que você achou desse dia de notícias. Qual a matéria que te deixou mais intrigado? O que você achou mais interessante? Qual o tema que você ficou mais ligado aí? Também me ajude a construir esse quadro aqui no canal. Se você vê uma notícia, alguma matéria interessante que fale sobre voz, dicção, saúde, comunicação oratória, qualidade dos relacionamentos interpessoais, conta para mim. Vem aqui, vai lá no direct, lá no meu Instagram, fala, olha Camila, você viu essa notícia? Você viu a voz do fulano? Quer analisar? Coloca lá no feed da K, no K News, K Informa, sei lá como é que vai chamar esse quadro. E nós nos vemos aqui para uma próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do K Me Diz. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho